Como o Lucas PKTA ganha dinheiro para sobreviver? O que é o passado que foi Lucas, com o que você trabalha? Com o que você vive? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje nesse vídeo, sabe o que eu faço aí né E aí eu queria mostrar isso para vocês Eu acho que de repente pode abrir um pouquinho a mente assim como abriu a minha Eu também gostaria de saber como que as minhas referências ganham dinheiro de onde vem, o que financia a vida deles Então espero que esse vídeo seja para você uma inspiração e também uma forma de você ver as coisas de um modo diferente né Para quem não sabe, eu também vim da área corporativa Embora eu seja muito novo, eu tenha 22 anos Eu trabalhei como menor aprendiz dos 14 aos 16 anos E depois eu entrei para o setor de comunicação dessa empresa Justamente por poder produzir e fazer as coisas E quando eu ainda estava nessa área Eu achava que o mundo tinha que ser assim né Fazer uma faculdade para você ter um emprego bom E até falei sobre isso aí no meu vídeo do que é PKTA De seguir o queijinho né Você entra na faculdade, ganha um trabalho Aí seja estagiário, seja senior E eu só imaginava que dava para ganhar dinheiro dessa forma Ao decorrer dos anos eu comecei a trabalhar em uma escola de fotografia Onde a minha vida ainda continuava em CLT Eu ainda trabalhava de carteira assinada Trabalhei como carteira assinada aí por uns 6 anos Embora seja muito novo eu tenho uns 6 anos de carteira assinada E cara eu queria na verdade dar uns de 4 a 6 anos Eu não sei exatamente não faz diferença E eu queria conseguir né Seguir o meu sonho igual eu imagino que você que está vendo esse vídeo também Tenha vontade de trabalhar nessa mesma área Ou em outra área que seja Eu aprendi que dá para você ganhar dinheiro de formas diferentes Desde que você esteja preparando a sua mente Em todos os vídeos eu venho falando que o mundo tem a ver com o estado em que a mente vê Lembra que no final do ano passado Eu falei nos episódios anteriores Eu queria conseguir ganhar dinheiro fazendo ainda mais o que eu gosto de fazer Que é produzir vídeos Eu ainda nem cheguei nesse nível E cada vez mais eu tento fazer com que a minha vida circule através dos meus projetos pessoais Mas os meus projetos pessoais ainda não financiam Não financiam assim né, vocês vão entender um pouco mais Não financiam 100% a nossa vida Tá Lucas, mas como que você ganha dinheiro? Só para poder concluir Eu vim trabalhando a minha mente ao longo desse tempo Para entender que como que eu fazia poderia gerar receita né Pô, todo mundo quer produzir o seu projeto pessoal Sem ter um cliente enchendo o saco Sem ter muita alteração Você poder fazer da forma que você quer Só que para você chegar nesse nível Você precisa passar por esses períodos né Por essas etapas de produção Até para você entender melhor sobre você mesmo Então eu aprendi muito produzindo para os meus clientes Espero que você também esteja aprendendo Se você está começando na carreira agora Cara, não chegue agora achando que você vai ganhar muito dinheiro Porque me falaram isso e você não vai A não ser que você tenha muito contato Já venha de uma família aqui desse ramo Mas assim sabe, eu até postei o vídeo né Falando que é tijolo por tijolo E tá, e como que eu ganho dinheiro? Hoje a minha renda vem principalmente de duas coisas né Das minhas produções Para quem não sabe eu tenho uma produtora Passa uma de mão daqui Para quem não sabe eu tenho uma produtora A PKTA Filmes Somente eu e a Dani A gente é sócio na nossa empresa A PKTA Filmes produz para terceiros Então hoje a gente trabalha produzindo propagandas institucionais A gente trabalha algumas coisas com a TV também Como vocês viram aí Eu falei que a gente fez um job Mas a gente já desenvolveu vários outros trabalhos Com a Globo também Então a gente hoje trabalha como freelancer Para algumas empresas Algumas outras produtoras Que são grandes produtoras A gente trabalha produzindo institucionais Mas hoje está cada vez menos Por que? Uma das nossas formas de ganhar dinheiro é Produzindo com a PKTA Filmes A segunda forma de ganhar dinheiro hoje né Que a gente começou agora no ano de 2019 É com o Casal Rec O Casal Rec começou como um projeto pessoal Eu já sou professor há 3 anos Então nesses 3 anos eu dei aula somente em escola E eu queria trazer isso para o meio online Então eu ganho dinheiro fazendo produções através da PKTA Filmes E ganho dinheiro dando aulas através do Casal Rec Para quem não sabe Eu tenho 2 cursos onlines Um é o filme aí Que é justamente de produção de vídeo com celular E o outro de movimento de câmera Que é com a câmera Não fala exatamente só sobre movimento de câmera A gente fala sobre narrativas Sobre construção do vídeo Carreira e tudo mais Mas são esses 2 cursos Então a gente tem 2 formas de ganhar dinheiro A gente ganha dinheiro produzindo com a PKTA Filmes E fazendo com o Casal Rec Eu tenho várias outras ideias Para poder ganhar dinheiro ainda Eu quero ter camisa PKTA Filmes Não só da PKTA Filmes Mas do Lucas PKTA Porque eu tenho vários ideais Para poder compartilhar E eu acredito que os meus ideais Não cabem somente no vídeo Não cabem somente na fotografia Ou somente nas aulas Cara, onde eu puder estar Seja através de livro Seja através de camiseta Seja através de preset O que for Eu quero estar aí Para poder ganhar dinheiro E mostrar para vocês também Que não existe somente uma forma Tá bem? Se você está chegando agora Aqui no canal Seja muito bem-vindo Aqui eu compartilho um pouco da minha vida E um pouco de como que as coisas Podem ser construídas de forma diferente Beleza? Guys, é isso Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer A gente ainda não ganha dinheiro com o YouTube Até porque a gente tem muito pouquinho inscrito Comparado a quem realmente ganha dinheiro com o YouTube Mas é assim que a gente vive a vida, cara E a gente também não pretende trabalhar somente em um local fixo Eu amo a vida de estar viajando A gente fica cada vez menos em casa Então eu tenho aprendido cada vez mais A ter que ter disciplina, né? Para poder conseguir produzir Então é isso Atualizações sobre o Canadá Nesse momento nós estamos aqui na casa do meu amigo ainda Eu perdi a minha lente da Moment A que estava gravando os vídeos anteriores, né? Grande angular, bonitão Aqui agora eu estou na câmera frontal do celular Perdi minha lente Moment Gente, hoje dia 18 de julho A gente terminou todos os nossos trabalhos aqui do Canadá Agora eu só estou esperando as alterações finais do projeto E a gente dá sequência A gente tem ainda mais uma semana aqui no Canadá Até voltar para o Brasil Então é isso A gente se vê amanhã Beleza? Muito obrigado Comenta aí o que você achou E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.